Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. O que você pensa quando alguém fala para você sobre a Idade da Pedra? Logo vem a sua cabeça, que é uma idade longínqua, homens morando em cavernas, até passados que mal sabiam caçar, porque não entendiam nada de medicina, não é isso? Mas a história não é bem assim, não. Eles não eram tão estúpidos quanto a gente imagina. Você sabia que arqueólogos descobriram mais de 1.500 crânios em escavações por vários continentes, como a Europa, a Ásia, as Américas, crânios da Era Neolítica. Melhor de tudo, esses crânios tinham em comum uma coisa, um furo na cabeça, um buraco no crânio. Todos eles tinham esse furo. E depois de várias análises e estudos, os cientistas descobriram que esse furo era uma forma médica muito popular no passado. A trepanação, uma técnica médica para aliviar a pressão da cabeça de quem tivesse sofrido uma lesão. E o melhor de tudo, depois de vários estudos, descobriram que os pacientes dessa técnica chamada de preparação, eles conseguiram viver alguns meses e outros, até vários e vários anos. Para você ver como nossos antepassados não eram tão estúpidos assim. Um grande abraço a todos.